As pessoas ainda gostam de me perguntar por que não canto e toco ao mesmo tempo. Já respondi que não consigo, mas a resposta mais profunda é que Lucil é uma voz e eu sou outra. Escuto essas vozes como distintas. Uma voz está saindo da minha garganta e a outra dos meus dedos. Quando uma canta, a outra escuta. Salve, salve, amigas que nos acompanham aqui no canal Explicação. Está começando mais um Bibliotex, um quadro onde a gente fala de algumas biografias de figuras históricas e lendárias da música. E hoje a gente vai falar desse livro aqui, que é uma coautoria do B.B. King com o David Ritz. E esse livro é incrível, a gente escolheu a dedo para falar nessa semana, que engloba o Dia Mundial de Combate ao Racismo e também o Dia da Consciência Negra. E esse livro, eu vou explicar por que ele tem tanto a ver com isso. e também me vestir a caráter, porque B.B. King sem gravata borboleta não é B.B. King. E a gente vai descobrir tudo sobre esse livro muito em breve, depois do Solta a Vinheta, Fonseca. O B.B. King é um dos nomes mais importantes da cultura musical, não só dentro do blues, mas também da música negra. E totalmente fora desse contexto, ele é ainda o B.B. King. Mas, chamando a atenção para esse tipo de abordagem, porque afinal a gente está fazendo esse vídeo justamente para falar dessa semana tão importante, que merece tanto destaque, é importante dizer que falar de B.B. King sem citar a segregação, por exemplo, é uma coisa impossível. Isso fez com que ele se construísse naquela personalidade tão particular dele e que fizesse com que ele tomasse rumos na carreira e na vida por conta dessa situação que era terrível nos Estados Unidos. E essa semana, e na semana passada, a gente teve fatos históricos que aconteceram com distância de tempo, na linha do tempo da nossa história, mas que são muito importantes e muito interessantes, que eu preciso dizer aqui e comentar antes da gente começar a falar do livro. Recentemente, as pessoas foram à loucura, algumas sim, outras não, mas com a ideia e a empolgação da gente poder assistir esse momento histórico acontecer, que foi a Kamala Harris se tornar a primeira mulher negra, aliás, primeira vice-presidente mulher e primeira vice-presidente negra. São dois marcos incríveis. E viralizou na internet uma foto da Kamala, onde ela caminha no muro e a sombra dela é a sombra da Ruby Breeds. Pra quem não sabe, a Ruby Breeds foi aquela criança que aos seis anos, em 14 de novembro de 1960, teve que ser acompanhada pela polícia na escola, porque devido a uma alteração na lei da segregação ali, que não permitiam que as crianças negras estudassem na mesma escola que as crianças brancas. E aí, essa lei foi revogada e, a partir daí, algumas crianças negras foram selecionadas. A Ruby estava no meio dessas seis crianças selecionadas pra poder ir pra escola junto das crianças brancas. E a mãe dela, cara, numa coisa maluca, uma história linda de persistência, de altruísmo, ela levava a filhinha dela de seis anos em meio àquele monte de gente, atacando coisas, xingando, ameaçando envenenar a menina, porque não queriam que ela estudasse com seus filhos branquinhos e tudo mais. E aí, essa história, esse pedaço da segregação é muito importante, né, de ser citado, porque realmente foi um marco. E eu tô dizendo isso também porque a mãe da Ruby, ela faleceu há poucos dias, né, e por incrível que pareça, eu não sabia dessa informação, mas lendo o livro e recebendo essa notícia há pouco, tomei conhecimento de que o nome dela era Lucille Bridges. Lucille, se você sabe da história, um pouquinho, né, do B.B. King, você sabe que a guitarra do B.B. King carrega esse nome, e eu achei fantástica essa conexão, que veio do nada, na verdade, né, a Kamala foi eleita, surgiu essa foto, a gente relembrou a história da Ruby, e falece a mãe dela também na mesma semana, e isso termina com esse aglomerado de informações muito fortes, assim, da cultura negra e esse nome que é muito importante na carreira do B.B. King, que é Lucille. Pra falar, como eu disse, da história do B.B. King, é muito importante a gente citar esses detalhes, né, a segregação fez parte de uma grande maioria de negros ali, que, principalmente nesses estados sulistas dos Estados Unidos, né, e esses caras que viviam em plantações, desde criança, trabalhando, né, a bisavó do B.B. King era escrava ainda, pra você ter ideia, a avó dele já meio que naquela, no momento de mudança, mas, mesmo assim, eles ainda, apesar de ter caído a escravidão, eles ainda trabalhavam como escravos, né, então, era uma situação terrível, e ele cresceu nesse ambiente, ele cresceu nesse meio da segregação, onde negros que mexiam com mulheres brancas, por exemplo, eram enforcados em praça pública, e o corpo ficava lá pra quem quisesse ver e xingar, e, enfim, era uma situação ridícula, né, e ele narra isso com uma dor gigantesca, o que me surpreende demais na história dele, e, repito, esse livro é uma coautoria do B.B. King com David Ritz, porém, o David, ele já fez várias biografias, né, é um autor fantástico, é um jornalista incrível, um pesquisador fora da caixa, ele já fez, por exemplo, biografia da Eta James, enfim, vários nomes, assim, ele é o cara pra fazer biografia, ele fez coautoria com vários artistas com relação a isso, e não foi diferente com o B.B. King. O que muda a abordagem do David Ritz é que ele fala, ele escreve, mas ele deixa muito ali o artista contando a sua própria história, então a gente não vê aquela coisa romantizada, é o cara contando a história dele, então você literalmente consegue ver que o B.B. King tá contando essa parte da vida dele com um tom muito doloroso pelas circunstâncias, mas com muita alegria de fazer o blues, né, o blues, ele fala que salvou a vida dele, o blues foi, o grande amor da vida dele foi o blues, então é muito bonito você entender que um cara que teve tudo na vida pra se dar mal, ele acaba fazendo dos limões uma grande limonada, né, então é, basicamente o resumo desse livro é esse, eu não conheço até então, depois de ler esse livro, uma artista que tenha tido uma história tão complicada, difícil e em tempos tão hostis, que tenha superado isso, mas não só que tenha superado isso, mas que tenha superado isso de uma maneira tão leve, ele fala disso, você sente a melancolia, a dor, né, o desprezo pelo que ele vivia, mas você também sente a joia de ter, através do blues, superado isso, e tocado a carreira, e tido uma vida boa, e ter saído dos campos de algodão, né, que era o que ele fez bastante tempo, dirige trator e tal, então assim, você vê que o cara, ele enxerga isso não como uma coisa que segurou ele, que foi prejudicial, que isso e aquilo, pelo contrário, às vezes ele cita, inclusive, que foi isso que tornou ele apto, pra brigar com os grandes lá na frente, quando ele chegou a começar a galgar esse sucesso estrondoso que ele fez, né, depois com a vinda do rock, do power flower, ele teve que se reinventar dentro disso, fazer parcerias com músicos que ele achou que ele nunca faria, né, mas sempre ali fiel ao blues, que era a coisa mais substancial da vida dele, e é importante dizer que na infância do B.B. King, ele passou por grandissíssimos traumas, primeiro, o irmãozinho dele faleceu, foi a primeira perda significativa dele, a segunda foi da mãe, e você vê, assim, com muita tristeza, você escuta, dá vontade de chorar, assim, ele, aos 60 e poucos anos, escrevendo esse livro, falando da mãe, como ele sente saudade dela diariamente, desde que ela partiu, o livro todo ele fala dela, é quase, assim, impossível você passar três páginas, sem que ele cite, de alguma maneira, a figura que a mãe dele teve na vida dele. O pai, na época, tinha ido embora, tinham se separado ali, pai e mãe, e quando a mãe morreu, ele passou a ser cuidado pela avó, que faleceu logo, pouco tempo depois, e aí ele se vê sozinho, muito sozinho, mas ele decide que a solidão pra ele vai ser uma coisa boa, que vai focá-lo, até então eles viviam na cabana, que pertencia à fazenda de um dos chefes, dos vários que ele teve, e ele mora sozinho, então, ali numa idade pouquíssima, menos de 10 anos ele tinha, quando isso tudo aconteceu, e já trabalhava nos campos, colhendo algodão, e aí, no determinado momento, o pai dele, que já é casado com outra mulher e tem outros filhos com ela, vem buscá-lo, pra que ele vá morar numa cidade maior, ele mora, até então ele mora em Indianópolis, e o pai leva ele pra uma outra cidade, não me recordo agora qual, mas ele não consegue se habituar, uma das situações, só pra você ter ideia da vida precária que ele levava, é que a primeira vez que ele foi no banheiro da casa do pai dele, que ele teve que fazer as necessidades dele, ele não sabia como que dava descarga, porque até então, onde ele morava, não precisava, você ia em qualquer canto e fazia, sabe, então o cara não sabe o que é uma descarga, daí você tira mais ou menos a vida que ele levava, o que era palpável pra ele nessa época, realmente vivia num mundo que não tinha eletricidade, não tinha descarga, enfim, daí você consegue entender mais ou menos como que vai o rumo aí da infância dele, e aí ele tenta ir pra escola, ele tenta se habituar, ele não consegue se encaixar, vale lembrar que o BB King era gago, era muito tímido, não era dos estudantes mais brilhantes, mas ele tinha muito desejo de estudar, e por conta da gagueira, dessa coisa de ser negro e ser intimidado e tudo mais, ele acabou largando os estudos, o que ele fala que é o grandissíssimo arrependimento da vida dele, que depois, com o passar dos anos, ele foi colecionando livros e discos, e tudo que ele podia aprender e pesquisar, nas turnês, nos ônibus, durante as viagens, ele andava com dois notebooks, sempre pesquisando coisas, assistindo documentários e tal, ele era muito sedento por conhecimento, justamente porque ele se arrependia muito, de quando criança, quando adolescente, ingressando nessa vida adulta, de não ter persistido na escola, e inclusive de ter entrado numa faculdade, mais pra frente ele recebe um certificado honorário da Universidade de Yale, que deixa ele assim nas nuvens, ele fica muito feliz com isso, mas realmente é uma coisa que ele sempre fala, dos grandes arrependimentos da vida dele, de não ter feito uma faculdade. E aí é importante citar duas figuras aí, né? A primeira vem do professor dele, o Sr. Harris, que ele fala, e ele fala com muito carinho desse professor, ainda quando a mãe era viva, de que esse professor, ele falava pra uma turma só de negros, até então só se estudava ali, né? Negros com negros, brancos com brancos, a segregação era real, era uma parada cabulosa, e esse professor que era negro, dizia aos alunos que um dia eles veriam, ah, vocês estão vendo como que as crianças brancas vêm de ônibus pra escola? Um dia as crianças negras, vocês todos, vão andar com elas nos ônibus. Então ele pintava esse cenário de como seria o mundo quando essa coisa toda ia cair por terra e eles conseguiriam ali coexistir e tudo mais, e que os negros seriam reconhecidos. Então esse professor incentivava muito a fala de que não aceite menos que isso. Calma, as coisas vão mudar, não se mata, não vai atrás do negócio a todo custo, mas lute pelo seu status, de poder sentar-se num ônibus, assim como os brancos, de poder beber do mesmo bebedor que eles. Até isso era feito, né? Não sei se vocês já pesquisaram sobre, mas durante segregação, se você entrava num restaurante e fosse negro, todos os brancos levantavam e saíam. Os bebedores eram separados, os banheiros eram separados. Tinha banheiro dos homens brancos, dos homens negros e mulheres e crianças, aí era todo mundo, que era considerado tudo bicho, e das mulheres brancas, e se uma negra entrasse no... Cara, era assim, pedir pra morrer mesmo. Era um troço cabuloso. E aí, a segunda figura que ele descreve é do reverendo da igreja dele. E aí, eu não preciso nem dizer, né? Se você conhece minimamente a história de todo artista negro que veio do soul, do R&B, do blues, toda essa galera, de alguma forma, traz essa coisa da igreja. Traz essa... Tem gente que contesta, né? Que fala, ah, o blues não nasceu da igreja, o blues nasceu do campo. Eu já vi vários bluesmen, bluesmen, várias pessoas que são dessa mesma época e tal, dizerem isso. Ah, as pessoas falam que o blues veio da igreja, mas veio do campo. Porque eles tocavam, em meio aos algodões ali, daquela coisa toda da fazenda, eles tocavam uns para os outros e tal, e daquilo foi levando para os domingos, né? Onde tinham os cultos. Dali foi disseminando e assim nasceu o blues, que é uma música totalmente negra, eu não sei porquê, mas durante muitos momentos na história, dentro da música, a gente já percebeu que tudo que era feito por negros era meio que desconsiderado, até chegar um branco e fazer aquilo e se tornar o rei daquele negócio. Mas, na verdade, aquilo veio de muito antes e, geralmente, de origem, né? Dos negros. Isso foi totalmente apropriação cultural, a gente fala disso quase sempre, né? Quem é do meio musical que debate essas questões sabe do que eu estou falando. Foi o caso do Elvis, né? Quando a gente tinha Rosetta Tarp, que foi a mãe do rock and roll, que veio muito antes do Chuck Berry, por exemplo, que aí já entra numa outra questão, que é o branco com o negro e entre os negros o homem ter a preferência na mulher, né? Porque, na verdade, quem foi a primeira pessoa que gravou ali o rock and roll foi uma mulher chamada Rosetta Tarp e foi na igreja. Então, eu reafirmo aqui a fala da importância da figura de um reverendo, por exemplo. Quando ele cita que essa pessoa é muito importante pra ele, é justamente por isso. Ele via esse reverendo tocando nos cultos, ele se agarrou muito na igreja, nessa fase em que a mãe faleceu, que a avó faleceu. Depois ele se apaixona por uma menina chamada Angel e ele fica maluco por ela e quer casar com ela e fica cortejando ela. Ele é muito cavaleiro, você percebe muito o cavaleirismo dele, né? Então, durante o livro ele narra esses amores, essas mulheres que passaram pela vida dele. Foi um cara que teve 15 filhos, um com cada mulher, né? Então, daí a gente já sabe mais ou menos o histórico dele. Ele não nega isso, ele fala que ele é totalmente ninfomaníaco, mas que sempre tratou as mulheres com muito cavaleirismo, que nunca se forçou com nenhuma mulher e tal. e que ele abomina isso, ele deixa isso muito claro no livro. E, enfim, essa menina, o que que acontece? Ela sofre um acidente, a carroça dela, os pais, sofrem um acidente e ela também morre. Cara, esse moleque fica devastado, que até então faz a conta aí. Só da infância dele até a adolescência dos 15 anos dele, ele perdeu quatro pessoas importantes pra ele. então, foi um cara que teve que viver sozinho, né? Essa fase que ele vai morar com o pai, ele não se adapta de jeito nenhum e numa das situações que fez ele pegar a bicicleta dele e voltar pra Indianápolis foi justamente isso. Ele não aguentava presenciar negros sendo mortos com a ideia de ah, mexeu com uma mulher branca, esse negro tem que morrer. Sentava o cacete, todo mundo linchava o cara lá e botava na praça pendurado, jogado, o pessoal criticar e falar, é isso que acontece com o negro quando mexe com a mulher branca e tudo mais. Ele presenciou uma dessas situações e ficou aterrorizado e vazou pro campo de novo e aí ele aprendeu a dirigir trator, começou a fazer parte ali da parte funcional da fazenda mesmo, ganhou bastante a confiança do dono que acaba emprestando 15 dólares que foi o que custou o primeiro violão dele, aliás, ele fala que o primeiro violão dele foi uma vassoura com uma corda improvisada e ele tocava aquilo ali se achando, mas depois ele consegue 15 dólares adiantados e vale lembrar que a semana de trabalho dele era de 22 dólares e 50 centavos. a semana que o cara trabalhava colhendo algodão e dirigindo trator a semana toda custava 22 dólares. O violão dele custou muito mais que a metade do salário dele de uma semana de trabalho árduo e acaba que esse violão é roubado. Aliás, ele teve um zilhão de lucils, né, porque várias foram roubadas, ele comprava uma nova, botava o nome e se eu não me engano até o fim do livro ele fala que ele estava tocando já a 17ª Lucille porque todas as outras foram roubadas ou aconteceu alguma merda. Mas enfim, esse nome inclusive é importante dizer, eu achei sensacional a história que ele contou, eu sei que eu fiz esse paralelo com a Lucille Bridges, mas o nome Lucille surgiu porque ele estava tocando numa casa depois que ele começa a ir para Memphis e tal, ele entende que se ele não for para Memphis ele não vai conseguir nada da vida dele e ele chega nessa casa nessa casa de show e os negros tocavam para negros, não tinha essa coisa do BB King tocar na época, Blind Lemon, T-Bone, essa galera que já era meio que conhecida ali nas noites de blues, eles não tocavam para brancos, só para negros. E aí, as casas que eram destinadas para esse público, quando fazia muito frio eles botavam um latão com querosene, botavam fogo no meio do salão para esquentar ali o pessoal que ia dançar, os bailes e tudo mais. E numa doideira ele tocando e tal, a coisa acontecendo e dois caras começam a brigar e um chuta esse balde, o negócio começa a pegar fogo, ele sai correndo e quando ele chega do lado de fora ele tinha acabado de comprar a tal da Lucil, a primeira de todas e aí ele vai para o lado de fora ele fala cara, eu não vou ter dinheiro para comprar outra e o negócio vai ficar doido e eu vou entrar, eu vou entrar o pessoal tentou segurar ele ele entrou no fogo queimou as pernas foi um negócio absurdo mas ele pegou a Lucil trouxe para fora e chama a Lucil justamente por isso quando ele sai com essa guitarra na mão de conseguir salver a guitarra ele escuta duas pessoas falando cara, eu não acredito que alguém brigaria pela Lucil ela nem é isso tudo e depois ele descobre que Lucil era uma moça que trabalhava nessa casa e que os dois caras tinham começado a briga por causa dela e ele resolveu batizar a guitarra de Lucil porque ele falou que era para se lembrar de nunca mais fazer uma idiotice como aquela que ele havia feito e que apesar de ele não ter conhecido pessoalmente a Lucil aquilo marcou ele e ele resolveu registrar na guitarra esses detalhes e outros muitos muito bem construídos muito bem escritos são relatados nesse livro é uma delícia de ler eu li assim voando foi uma coisa muito agradável no fim do livro a gente consegue também ter acesso a algumas fotos que tanto o Bibi quanto o David Reitz separaram para a gente ir acompanhando a trajetória dele ele fala do primeiro ônibus que ele conseguiu comprar ele fala de quando ele foi DJ por um tempo e ele gostava muito de vender então ele era um cara que se alguém fosse na rádio pedisse jingle ele começou a trabalhar na rádio como DJ se alguém chegasse com jingle para ser feito ele fazia vendia o produto e se amarrava nisso até que ele começou realmente a fazer shows e mais shows e começou a mudar tentou mudar para capital e ali tocando nas esquinas nos bares foi galgando ali algum sucesso na região até conseguir um empresário e se tornar o cara que ele passou por alguns empresários o fodão mesmo foi o Cid que foi o cara que colocou ele no mapa mesmo e começou a levar os shows dele para Nova York Los Angeles enfim mas é absurdo assim na história dele a quantidade de shows que ele fazia todo ano ele tocava entre 200 e 300 datas todo ano ele se casou e ele se casou por duas vezes oficialmente assim né e teve várias amantes ele era um cara que vivia na estrada então ele relata isso que ele se arrepende muito também mas que ele nunca deixou de cuidar dessas mães todas as mães de seus filhos e dessas mulheres que foram casadas com ele ele fala que era muito difícil manter um relacionamento porque a mulher ficava em casa ele passava a vida na estrada era solitário era difícil ele inclusive fala não é uma desculpa e nunca será eu acho bonito isso da parte dele porque ele não é aquele cara que fala ah vida de musa você sabe a gente fica na estrada não sei o que não ele reconhece o tempo todo o quanto foi covardia da parte dele né ter se casado e ter tido essa vida e que depois do segundo casamento ele entende de uma vez por todas que ele não pode se casar com mais ninguém porque não é justo ele nunca vai conseguir estar em casa ter um casamento estruturado levar as mulheres nas turnês não rolava porque elas tinham muito ciúme as fãs ficavam enlouquecidas aquela coisa toda então ele entende num determinado ponto do livro ele cita isso que ele não pode se casar com ninguém ou ele é de todo mundo que quiser ou ele fica sozinho porque pra amargurar a vida de outra mulher ele não faria mais isso acho isso também de uma delicadeza muito grande e é uma história cara pra você devorar não vou ficar dando spoiler espero que você leia tem ele disponível no ebook também pra você ouvir né o audiobook desse livro é muito legal a narração é muito bacana então no geral assim acho importante a gente trazer a história de um cara como o B.B. King porque bicho o cara tinha tudo pra não ser ninguém e pra ser só mais um lascado na vida o mundo tava contra ele simplesmente porque ele era negro né os estados sulistas Mississipi Alabama cara são estados que até hoje são dos mais violentos com os negros então ele ter contado isso sabe e quando perguntado o que você acha que a sua música fez pelo povo negro ele cita quantas vezes ele foi na cadeia fazer show na cadeia e quanto doía nele ver que 70% dos presos eram negros irmãos negros que às vezes não tiveram as mesmas oportunidades e que ele achava que levar o seu blues pra esses caras de certa forma talvez acalantaria a alma dessas pessoas como fez com a dele depois de todos os sofrimentos que ele teve ele cita várias excursões no meio da estrada em que ele para pra almoçar e entra no restaurante é ameaçado sabe e ele a banda dele constituída majoritariamente por negros também como os brancos se levantavam e aí o dono do bar falava assim não peraí gente ele é o BB King e aí porque ele era o BB King às vezes os brancos se sentavam novamente e ficavam no mesmo local que aquele negro ali né aquela coisa isso ele cita isso com uma tristeza ou de uma vez que ele foi parado na estrada dirigindo com a mulher dele que era branca ao lado e o policial parar e falar diretamente com a mulher se ela estava bem o que que estava acontecendo sabe e dele falar cara como eu me sentia um lixo quando isso me acontecia como era ruim isso minava a minha autoridade como homem eu não podia falar nada porque simplesmente eu era negro e se eu entrasse num debate com aquele policial né de como assim cara a mulher falou que é casada comigo você ainda está perguntando se está tudo bem como assim eu não posso ser casado com ela isso sim não estou falando de 1920 30 mas não estou falando de 1970 né e aí o negócio foi assim ele comprou um cadillac que ele era parado ele fala que ele era parado na estrada milhões de vezes porque um negro não poderia ter um cadillac como assim com certeza é roubado com certeza esse cara é um mal de vida e isso tudo deixava ele muito triste mas não deixava ele amargo que é a coisa mais linda desse livro em cada fala dele o amor que ele despeja pelo blues como a música reverberava no corpo dele fazia ele esquecer da saudade que ele tinha da mãe dele da saudade que ele tinha das pessoas que acabaram falecendo do orgulho que ele teve de ver Martin Luther King né e de como ele sofreu com a morte dele né anos depois e de como ele achava que não ele mas o seu blues tinha sim feito parte da história de fazer com que o povo negro dos Estados Unidos sentisse orgulho daquilo né eu não vou ficar falando aqui dos grandes sucessos dos encontros né dele com Sinatra dele com Steve Wonder Ray Charles ele fez várias parcerias animais inclusive com Eric Clapton que ele fala que é e que inclusive vai ser tema do nosso próximo Bibliotex autobiografia do Eric Clapton de como ele acha o Eric Clapton um dos guitarristas mais fantásticos e de como Steve Ray Vogan teria sido a continuação do legado dele do Blind Lemon do Aaron T. Bone ele fala como esse cara o Steve Ray Vogan teria sido a continuidade do legado do blues que ele era o homem do blues ele era quem manteria o blues vivo e infelizmente acabou partindo cedo o que foi muito doloroso pra ele eles se conheciam tinham um ótimo relacionamento então pra finalizar eu acho que é importante que você leia um livro como esse pra você entender como isso tá estruturado não é de hoje é um negócio que vem né de muitos e muitos e muitos anos assista documentários leia livros se você gosta de um artista específico né se você tem a mínima curiosidade de entender porque que em pleno 2020 a gente ainda sofre com esse tipo de coisa a gente ainda julga as pessoas pela cor da sua pele e é por isso que eu acho de extrema relevância que a gente traga esse tipo de discussão esse canal é uma plataforma artística a gente fala de música a gente fala de arte e não existe isso né sem a gente se preocupar com o rumo que a humanidade está tomando né eu acho que o artista ele tem essa função de representar de falar de denunciar de esclarecer então esse vídeo é também além de uma homenagem esse grande homem é também um convite para o diálogo eu acho que onde há diálogo há reflexão onde há reflexão há ação e a gente precisa agir rapidamente para que esse mundo fique minimamente aceitável para que a gente consiga viver nele sem ter esse tipo de bobeira ainda em pleno 2020 a gente ainda tratar as pessoas de acordo com a sua pele de acordo com o seu gênero de acordo com cara você tem que tratar a pessoa bem porque ela é uma pessoa ponto é isso que a gente precisa fazer é isso que a arte caminha sempre para lembrar as pessoas para sabe essas histórias de vida precisam nos ensinar algo então se você tem minimamente a a noção de como as coisas começaram ou se você quer ter uma melhor noção estude vai lá cara tem um monte de documentário legal a Netflix tem um catálogo fantástico eu posso deixar aqui na descrição do vídeo inúmeras séries a gente tem a Eva por exemplo que é uma diretora fantástica ela fez vários documentários incríveis que estão disponíveis na Netflix livros enfim não vai só pelos movimentos não pela coisa da rede social se informa se informa porque isso não pode mais continuar acontecendo isso é um absurdo tá e é isso para finalizar esse vídeo eu convido aqui um dos maiores bluesmen do Brasil que vai fazer uma homenagem lindíssima aí para o nosso Bibi para o nosso querido Bibi quero te convidar para ouvir o novo disco da Bidu Souls uma querida colega cantora de blues incrível que acaba de lançar um disco onde ela fez uma música para o Bibi King que está linda vou deixar aqui também na descrição do vídeo e o Lancaster que é o nosso convidado assim como o Kainan fez uma homenagem para o Belchior no nosso primeiro episódio ele vai falar um pouquinho de como como é a figura do Bibi King para ele enquanto bluesman e vai fazer sua homenagem também do melhor estilo acho que não tem maneira melhor de finalizar esse vídeo se não usando um bom e velho blues eu sou a Bela Nogueira esse foi mais um Bibliotex te vejo no próximo vídeo Oi amigos do Explicação aqui é Lancaster Ferreira tudo bem? sou guitarrista de blues fiquei muito feliz com o convite da Bela Nogueira para falar sobre Bibi King esse canal como sempre apresenta uma música e explica um pouco sobre a música né e eu acabei de lançar uma música na verdade eu compus essa música junto com uma cantora chamada Be Do Souls que está sendo lançada no CD de estreia dela agora e essa música se chama A True King não é uma música do Bibi King mas é uma música que a gente fez em homenagem a ele e essa homenagem tem um significado muito grande para a gente porque o Bibi King é uma pessoa muito especial para todo mundo que toca blues ele não só é um grande músico que influenciou gerações de guitarristas e cantores mas também uma pessoa maravilhosa muito conhecida por ser uma pessoa muito generosa que tratava todo mundo com muito carinho e o Bibi King conseguia fazer uma coisa que poucos artistas conseguem ele une as pessoas de uma forma muito grande a música dele e a presença dele também então isso é uma coisa maravilhosa que eu tomei como exemplo para a minha vida e procuro sempre fazer essa letra dessa música que a gente fez ela mistura algumas coisas sobre as músicas do Bibi King tem algumas referências por exemplo Three O'Clock Blues a gente fala sobre isso lá tem isso na letra uma música que ele cantava do Louis Jordan chamada Let The Good Times Roll também aparece na letra e o nome da guitarra dele que se chama Lucille mas acima de tudo essa homenagem fala de uma coisa que pouca gente fala sobre ele o Bibi King foi um cara que cresceu no Delta do Mississipa um dos lugares onde tem mais segregação racial no mundo e ele durante um certo tempo ele foi criado por uma família de grancos talvez por isso eu não sei ele conseguiu ter uma visão do mundo muito mais ampla e ele foi muito bem tratado por essa família que tratava ele como um membro da família mesmo então ele cresceu sem ter esse ódio que o racismo causa dentro das pessoas graças a Deus e por ser uma criatura tão especial como ele é como ele era ainda é lá em cima ele trouxe isso para a vida dele inteirinho eu tive a honra de ser motorista do Bibi King em 1993 quando ele veio inaugurar uma casa em São Paulo chamada Bourbon Street Music Club e eu fiquei três dias ao lado dele levando ele do hotel para o show e um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi quando eu fui pegar ele no aeroporto pela primeira vez eu não sabia como que ele ia me receber como que ele era como pessoa de verdade porque às vezes você tem um ídolo mas ele na vida real não é exatamente o que você vê nas telas mas foi um momento maravilhoso eu me lembro que eu estava esperando no portão assim a hora que ele saiu do portão de desembarque com aquele terno maravilhoso com aquela roupa linda dele ele chegou abriu um sorriso enorme ele nem sabia quem eu era estendeu a mão para mim e falou Hi I'm Bibi King nossa aquilo ali eu quase choro de lembrar isso agora foi um momento realmente muito especial conhecer uma pessoa para mim o Bibi King assim o Dalai Lama o Bibi King são caras assim que conseguem fazer coisas que quase nenhum artista consegue fazer que é unir as pessoas pelo coração independente da sua ideologia da sua religião raça interessa todo mundo está unido através do amor através da mesma coisa que é a música e o amor pela música e a maneira de tratar as pessoas também falando um pouco sobre esse CD da Bidu é um CD maravilhoso que a gente compôs junto a Bidu eu sou muito fã dela é uma cantora que tem uma carreira relativamente recente e ela é aqui de São Francisco Xavier perto de onde mora em São José dos Campos ela mora em São Francisco Xavier que é a Pequena Cidade na Serra e ela é uma pessoa muito assim que tem um blues dentro dela de uma maneira muito forte assim eu sou a primeira vez que eu cantei com ela eu já senti isso e aí eu ofereci Bidu deixa eu trabalhar com você no seu CD de estreia vamos fazer esse CD junto esse CD foi acontecendo de uma maneira maravilhosa a gente foi compondo música por música junto eu mais com as letras porque eu falo inglês escrevo e a gente querendo as melodias junto mas mesmo as letras também muitas letras foram sobre a vida dela e sobre coisas que a gente estava vivendo juntos naqueles momentos então eu espero que vocês curtam essa música que se chama A True King e ela fala sobre várias coisas muito bonitas do Bimiquinho e é uma homenagem do fundo do coração para esse mestre esse grande mestre muito obrigado o Bimiquinho é uma homenagem o Bimiquinho é uma homenagem o Bimiquinho que o Bimiquinho o Bimiquinho é uma homenagem que o Bimiquinho é uma homenagem Música 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 Música